Música E aí pessoal, tudo bem? O que é que eu falo, turma? Vamos continuar aqui metais logo e junto com o meu pai Isso aí, vamos lá Não esquece de conferir as redes sociais do canal que está passando aqui em algum lugar do canal É, eu acho que é aqui, por ali A gente tinha terminado a missão 3, gameplay 4, missão 4, vamos lá Deserto Aqui é o meu bonequinho Aqui, olha Mas eu não faço nada Tua tira ali, olha Eita, não vai ver Olha aquele Olha ali Tem uma bazuquinha Olha o que que salvar, esse é o que que salvar Olha ali, uma calça Ah Ah não Vamos lá Mas tu ganhou uma bazuca Não, não tem nada Eita Eu vou matar o helicóptero Ah, caramba, eu morri Eita, que mentira Tira Tira É muito tiro Ah, tem que apertar Eu devo estar Olha lá, olha lá Como é que eu saio? Vamos pegar, esse aqui Ah, cadê eu, cadê eu, cadê eu, cadê eu Eu sou o guri Eu sou esse Eu sou o guri que tem as pingadas agora Sai, ah, morri Ah, mas é muito ruim Ah, eu peguei tudo Eu não sei mais nem onde eu já estou tirando Eita Ah, eu estou morto Eita Eu estou morto Eu vou ser isso aqui Nós Nós duas viramos Nós dois viramos guria Ah, fala sério Achei que era uma vida Eu morri Essas granadinhas Confundiu granada com vida Vem, vem, vem Deus, o que é que ela tem? Ah Eu estou destruindo os helicópteros Eu estou morrendo Estou destruindo os helicópteros Ah Morri de novo Meu Deus Eu não duro um segundo de mim Estou durando um monte Eita Eita, agora morri Ah, não é Ah, não é Eita Eita Nossa senhora Eu não sei porque eu fuzilo tantos caras Porque um tiro eles morrem Vem, vem, vem Estava te esperando Ah, tá louco Ah, morri 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 Eu vou pedir o teu boneco O que o meu Ah, morri Ah, morri Quando eu acho que estou dando de espadada no boneco Ele vai matar ele Vem, vem um e me mata Ah, morri Ah, morri 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 Ah, morri Ah, morri Eu não Eu não ganho nenhum Nenhuma letra Olha que eu sou ruim Ah, foi Seleco Tu não deixa nenhuma letra pra mim Poxa vida Eu estou sempre morrendo Ué, mas tu Olha ali Vem, vem, vem Deixa ele estar acabando meus tiros É só um anel Tu virou um adeus com a espigada Vem, vem Eita Fure a mão Passar bem devagarinho Ah, morri Ah, morri Eita Vem, ficaram fugindo Ah, vai Pega os baú Eles estão fugindo Será que tem bicho? Será que tem monstro? Será que tem alien? Legal Olha aí É alien Tu viu? Olha ali Olha o Barbudinho Como é que salva? Ah, tinha Pegou mais umas carças Eita, carça Ah, tem que dar Olha aqui os Os presinhos Eita Ai, ai Ai Ah, meu Deus Olha ali Virei um Tangela Sabe o Pokémon Tangela Aqui? Aham Sei Sei Vai, tu vê Vai, tu vê Eita, meu Deus Só tô atirando Nem sem ninguém Tô atirando Nem sem aonde Nem eu Ah, tem que disparar Esse spoiler Ah, droga Onde é que revive Vocês? Pega a letra Ah, droga Peguei esse aqui Vem, vem Desce Eita No lago Daqui a pouco Ver o Jason É um laguinho chinês Ah, essa foi fácil Né? Vamos lá O legal é o drama Que eles fazem Pra morrer Ah, morrer Ali Eita Nossa, o cara Violento Matou nós dois Tomiz Só Ai, o cara tá indo Atrás de nós ainda Eu tô matando Ah, morri Nossa senhora Fala sério Vem logo Tomou É que eu tô salvando Os caras ali Tô de metralhadora Só que agora eu morri Ah, morri Cheguei, peguei Peguei Nossa Falou Falou Sai daqui, cara Tá tentando matar Vocês não vão Falou Eu vejei gordo Eita Não era pra cima Vai, vai Não era gordinho Ah, morri Dá dos aviões Estão disparando Eu era gordinho Só que me mataram Opa Só veio para Fala sério Para de morrer Falei pra morrar Aí Tomou H de helicóptero Também H de Remazionante Ah, meu Deus H de Esqueci o nome Mata os helicópteros Ah, o helicóptero não acerta a gente aqui embaixo Olha ali São filme É de filme Uhum Eu tô matando aqui o tanque Eu acho que eu tô morrendo Porque eu nem me enxergo mais Sim, né, tu tanque Tu morreu? Toc, toc? Nossa, que trio Eu tava lançando o ray laser Ah, eu morri Ah, explodiu Nossa senhora, não pare de vir de samurai, hein Eu só tô atirando pra qualquer lado Vamos lá Nossa senhora É É muito bicho Violendo Será que é chacão? Deve ser Ah, com certeza É o artículo É uma nave interplatenária É O meu tio tá dentro dela Cuidado, cuidado É o arceus Ah, morri Morro O bicho ali atirando E eu caí pro lado Eita Eu caí pro arceus Sai, sai, sai Atira É Ah, morri É arceus Olha, a gente libertou um lichinho É arceus Tá bom Eita Ah, fala sério Ele lançou o artículo Nossa, ele jogou o choque do travão Cadê que vem aqui? Vamos lá Pena que a gente não sabe a vida, né Aham Nossa Ah, me acertou Nossa Se desviar do monte Eita Vira pra cá, bicho Nossa, me acertou Eita Tô matando ele Não tá nada Tem que acertar ele no meio Ah No meio Na hora que aqueles lobos Espírito É o artículo Pra acertar a gente Nossa senhora Ah, eu morri de novo Tu viu Tem que acertar no meio Senão não suga a vida Tu viu Eu desviei de tudo Ah, eu estou Tudendo a morrer Opa Opa Olha, agora tu deu uma calça Ele vai tocar Vai Vai do choque Nossa, ele caiu do pedaço Ah, tira Tudendo a morrer Nossa senhora Nossa senhora Não morreu nada Da gente Mas ainda não vai morrer com esse raio Esse raio do infinito Ah, o bicho não morre Sim, né Tu tem que desviar desse vermelho Você não tem que matar ele Ele não morre nunca Tem que usar hack Ah, fala sério Meu Deus Tu viu Sai moedinha de nós Ah Eita, eita Ah Vai morrer Vamos na insistência Vamos lá Eita, nossa Tu viu Caiu uma mão Caiu assim Liga um litro Ai, caramba Liga um litro Ah, desviou Ah, morreu Tu viu Minha mão Caiu assim Diga, digiga Não tira Como que a gente Não morreu Salve, salve Peguei Ah, não Não peguei Esse bicho Não morre nunca Só eu Eu morro o tempo todo Acho que tu morreu mais Ah O barulho já tá chato Meu Deus Não para Eu morri Agora eu sou estiloso Ah, fala sério Tu viu ali Eu sou estiloso Eu sou um defunto Eu sou estiloso Ah, na verdade A gente parece o Sonic, né Que morre E vira bandinho Aham Ah, troquei de portão É o Sonic X X Explode O Sonic X explode Eita Ai, meu Deus Eu só tô atirando nele Mata, mata, mata Deve ser Deve ter vida de um milhão Não morre nunca Acho que é o tamanho do planeta Ah, morri de novo Eita Vai pro meu Se atirar uma Um foguete nele E não morre Não duvido Tá roubado Ah, fala sério Falou Meu Deus Ele não vai morrer nunca Fica até amanhã aqui Tentando matar esse bicho Sabe que a gente tá fazendo Uma coisa errada Será? Que a gente tá Olha, só uns 10 minutos Que a gente tá tentando Matar ele Atirando nele Mas não acontece nada Ou mais, né 40 minutos Meu Deus Ah, morri de novo Só tô atirando em qualquer lado dele Tá Agora eu morri Agora eu caí Eu morri Não, eu caí Eu morri Acaba a vida do bicho Dois mil anos depois Meu Deus Esse bicho não morre Ele é invencível Ah, fala sério Ele é invencível Ele é o Zeno Fale é o Zeno Finalmente Finalmente Eu tenho que me refletir Foi Bate aí Finalmente Eu vou morrer Eu vou morrer Bata aí, guri Missão 4 Completinha Certo, pessoal? E a próxima vai ser qual a missão? Quinta Quinta missão Mas pra isso aí O que o pessoal tem que fazer? Deixa seu like Se inscrever no canal Isso aí Deixa o comentário bem bacaninha Curte as redes sociais Do canal do Retro Games BR E do aula de história na web Pra dar aquela forcinha, né? E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti